Foto que era pra poder botar no título. Mentira! Mentira que é o mesmo título. A diferença foi os dez dedos. Mas é o mesmo título, não tem foto, não tem nada. Só mesmo pra pessoa perder tempo. Pra que mente assim? Ainda disse, ah, tem que tirar foto, porque a foto é com título. Quando eu pego o título, tipo, o título limpo, limpo, sem foto, sem nada. Eu digo, isso é mentira. Pra que essas mentiras? Pra que? É assim que querem ganhar o voto? É assim que querem subir? Comigo não rola. Comigo não rola mentira. Goste de mim, quem gostar, mas comigo não rola. Verdade, Carmelita. Se disseram que é foto, tem que botar... Tinha que botar a foto. Tinha que botar a foto. Se na hora que a gente acabou de tirar o título, Tiraram a foto da gente, que a gente botou os dez dedos, Tiraram a foto de todo mundo, por que não veio a foto? Pra onde é que vai essa foto? Aí que eu quero saber, pra onde é que vai? Porque no título não tem foto nenhuma. Faz a pessoa perder um dia, perde um dia pra ir pra tirar. Tchau. Tchau.